O livro de Urântia, vídeo 87, 6. As carreiras de auto-outorga mortal. O método pelo qual um filho do paraíso torna-se pronto para a encarnação mortal como um filho auto-outorgado chegando até a nascer de uma mãe no planeta de sua outorga é um mistério universal. E qualquer esforço para desvendar o trabalho dessa técnica de Sonarinton seguramente estará destinado a fracassar. Deixai que o conhecimento sublime da vida mortal de Jesus de Nazaré mergulhe nas vossas almas, mas não desperdiceis pensamentos em cogitações inúteis sobre como se efetuou essa misteriosa encarnação de Micael de Nebadon, que nos regozijemos pelo conhecimento e certeza de que tais realizações sejam possíveis à natureza divina, mas não desperdicemos tempo em conjecturas fúteis sobre a técnica empregada pela sabedoria divina ao efetuar tal fenômeno. Numa missão de auto-outorga mortal, um filho do paraíso sempre nasce de mulher e cresce como uma criança masculina do reino, como o fez Jesus em Urântia. Esses filhos do serviço supremo passam pela infância e pela juventude até a maturidade exatamente como o faz um ser humano. Sob todos os aspectos, tornam-se como os mortais da raça na qual nasceram. Fazem pedidos ao pai como o fazem os filhos do reino em que servem. Do ponto de vista material, esses filhos humano-divinos vivem vidas comuns, com uma única exceção, não geram nenhuma progênia nos mundos da sua permanência. Essa é uma restrição universal, imposta a todas as ordens de filhos do paraíso que fazem essa auto-doação de outorga. Assim como Jesus trabalhou no vosso mundo como um filho de carpinteiro, também os outros filhos do paraíso trabalham em vários afazeres nos seus planetas de outorga. Vós dificilmente conseguiríais localizar alguma vocação que não haja sido seguida por algum filho do paraíso no curso da sua auto-outorga em algum dos planetas evolucionários do tempo. Quando um filho auto-outorgado tem, sob a sua mestria, a experiência da vida como um mortal, quando ele houver alcançado a perfeição na sintonia com o seu ajustador residente, então ele dá início àquela parte da sua missão planetária destinada a iluminar as mentes e inspirar as almas dos seus irmãos na carne. Como mestres, esses filhos devotam-se exclusivamente à iluminação espiritual das raças mortais nos mundos de sua permanência. As carreiras de auto-outorga mortal dos Micaéis e Avonais, ainda que equiparáveis, não são idênticas em todos os aspectos. Um filho magisterial nunca proclama, quem tiver visto o filho, terá visto o pai, como o fez o vosso filho criador, quando em Urântia, vivendo na carne. Um avonal auto-outorgado, entretanto, declara, quem tiver visto a mim, terá visto o filho eterno de Deus. Os filhos magisteriais não são de descendência imediata do pai universal, nem encarnam para sujeitar-se à vontade do pai. Eles sempre se auto-outorgam como filhos do paraíso, sujeitando-se à vontade do filho eterno do paraíso. Quando os filhos auto-outorgados, criadores ou magisteriais, passam pelos portais da morte, eles ressurgem ao terceiro dia. Mas vós não deveríeis nutrir a ideia de que eles sempre têm o trágico fim que teve o vosso filho criador, que visitou o vosso mundo há cerca de 19 séculos. A experiência extraordinária e estranhamente cruel pela qual Jesus de Nazaré passou, levou Urântia a ser conhecida no universo local como o mundo da cruz. Não se faz necessário que um tratamento tão desumano seja dispensado a um filho de Deus, e a grande maioria de planetas tem dispensado a eles uma recepção de muito maior consideração, permitindo-lhes terminar as suas carreiras mortais, encerrar a época, julgar os sobreviventes adormecidos e inaugurar uma nova dispensação, sem importar-lhes nenhuma morte violenta. Um filho auto-outorgado deve encontrar a morte, deve passar por toda a experiência real dos mortais dos reinos, mas que essa morte seja violenta ou incomum não é um quesito do plano divino. Quando não são levados à morte pela violência, os filhos auto-outorgados abandonam voluntariamente as suas vidas e passam pelos portais da morte, não para satisfazer as exigências da severa justiça ou da ira divina. Mas antes, para completar a outorga, para beber do cálice, da carreira, da encarnação e da experiência pessoal, de tudo o que constitui a vida de uma criatura, do modo como é vivida nos planetas de existência mortal. A outorga, a doação de si próprio, é uma necessidade planetária e do universo. E a morte física nada mais é do que uma parte necessária em uma missão de auto-outorga. Quando a encarnação mortal termina, o avonal em serviço encaminha-se ao paraíso. É aceito pelo Pai Universal, retorna ao universo local da sua missão e é reconhecido pelo Filho Criador. A partir daí, o avonal auto-outorgado e o Filho Criador enviam o seu Espírito da Verdade, conjunto, para funcionar nos corações das raças mortais que habitam o mundo da outorga. Nas idades de pré-soberania de um universo local, esse Espírito conjunto de ambos os filhos é implementado pelo Espírito Criativo Materno e ele difere ligeiramente do Espírito da Verdade, o qual caracteriza as idades dos universos locais que vem depois da sétima auto-outorga de um filho Micael. Quando se completa a auto-outorga final de um filho Criador, o Espírito da Verdade, previamente enviado a todos os mundos de outorgas avonais daquele universo local, transforma-se na sua natureza, tornando-se mais, literalmente, o Espírito do Micael soberano. Esse fenômeno ocorre simultaneamente com a liberação do Espírito da Verdade para serviço no planeta em que ocorreu a auto-outorga mortal do filho Micael. Daí em diante, cada mundo honrado com uma auto-outorga magisterial receberá o mesmo Espírito confortador do filho Criador Cétuplo, em coligação com o do filho magisterial, o mesmo que o mundo teria recebido, caso o soberano daquele universo local houvesse encarnado pessoalmente como o seu filho auto-outorgado. 7. Os filhos instrutores da Trindade Esses filhos do paraíso, altamente pessoais e altamente espirituais, são trazidos à existência pela Trindade do paraíso. São conhecidos em Avona como a Ordem dos Dainais. Em Orvonton, estão registrados como filhos instrutores da Trindade, assim denominados por causa da sua ascendência. Em Salvington, algumas vezes, são denominados filhos espirituais do paraíso. O número dos filhos instrutores está constantemente crescendo. A última transmissão do censo universal forneceu um número um pouco maior do que 21 bilhões desses filhos atuando no universo central e nos superuniversos. E isso exclui as reservas do paraíso, que são de mais de um terço de todos os filhos instrutores da Trindade em existência. A Ordem Dainal de filiação não é uma parte orgânica das administrações dos universos locais e superuniversos. Os seus membros não são criadores ou resgatadores, nem juízes ou governantes. Estão menos ocupados com a administração do universo do que com o esclarecimento moral e o desenvolvimento espiritual. Eles são os educadores universais, permanecendo dedicados ao despertar espiritual e a orientação moral de todos os reinos. A sua administração está intimamente interrelacionada com a das personalidades do Espírito Infinito e intimamente associada à ascensão dos seres criaturas ao paraíso. Esses filhos da Trindade compartilham das naturezas combinadas das três deidades do paraíso. Mas em Avona parece que refletem mais a natureza do Pai Universal. Nos superuniversos parecem retratar a natureza do Filho Eterno, enquanto nas criações locais parecem demonstrar o caráter do Espírito Infinito. Em todos os universos, eles são a incorporação do serviço e a prudência da sabedoria. Diferentemente dos Micaéis e dos Avonais, seus irmãos do paraíso, Os filhos instrutores da Trindade não recebem nenhum aperfeiçoamento preliminar no universo central. São despachados diretamente para as sedes centrais dos superuniversos e dali designados para servir em algum universo local. Na sua ministração, nos reinos evolucionários, eles utilizam a influência espiritual combinada de um filho criador e dos filhos magisteriais associados a ele, pois os Dainais não possuem um poder de atração espiritual em si e por si próprios. 8. Administração dos Dainais ao universo local Os filhos espirituais do paraíso são seres singulares, originários da Trindade, e são as únicas criaturas da Trindade a ligar-se assim tão inteiramente à condução dos universos de origem dual. Devotam-se afetuosamente ao Ministério Educacional, às criaturas mortais e ordem mais baixas de seres espirituais. Começam seus trabalhos nos sistemas locais e, de acordo com suas experiências e realizações, avançam para dentro, por meio do serviço, nas constelações. Aos mais elevados trabalhos da criação local, após haverem sido certificados, podem transformar-se em embaixadores espirituais, representando o universo local do seu serviço. Não sei qual é o número exato de filhos instrutores em Nebadon. Há muitos milhares deles. Muitos dos dirigentes de departamentos nas escolas dos Melquisedeques pertencem à sua ordem, enquanto o conjunto do pessoal da Universidade de Salvington, regularmente constituída, abrange mais de 100 mil seres, inclusive desses filhos. Um grande número deles encontra-se estacionado nos vários mundos de aprendizado moroncial. Todavia, não estão ocupados apenas com o avanço espiritual e intelectual das criaturas mortais. Estão igualmente ocupados com a instrução dos seres seráficos e outros nativos das criações locais. Muitos dos seus assistentes são provenientes das fileiras de seres trinitarizados por criaturas. Os filhos instrutores compõem as faculdades que administram todos os exames e conduzem todos os testes para a qualificação e certificação em todas as fases subordinadas de serviço no universo. Desde os deveres das sentinelas em postos avançados até os de estudantes das estrelas. Eles conduzem um tipo de curso de educação que dura toda uma era variando desde os cursos planetários até as altas faculdades do saber localizadas em Salvington. O reconhecimento indicativo do esforço e realização é concedido a todos sejam mortais, ascendentes ou querubins arrojados que completam essas aventuras no saber e na verdade. Em todos os universos todos os filhos de Deus admiram esses filhos instrutores da trindade sempre fiéis e universalmente eficientes. São os professores excelsos de todas as personalidades espirituais sendo até mesmo os instrutores experimentados, aprovados e verdadeiros dos próprios filhos de Deus. Todavia, sobre os detalhes sem fim dos deveres e funções dos filhos instrutores pouco posso dizer-vos. Os vastos domínios das atividades da filiação dos Dainais serão mais bem compreendidos em Urântia. Tão logo estiveres mais avançados em inteligência e depois que haja terminado o isolamento espiritual do vosso planeta. 9. O serviço planetário dos Dainais Quando o progresso dos acontecimentos em um mundo evolucionário indicar que o tempo está maduro para iniciar uma idade espiritual os filhos instrutores da trindade sempre são voluntários para esse serviço. Não estáis familiarizados com essa ordem de filiação porque Urântia nunca experienciou uma idade espiritual um milênio de esclarecimento cósmico. Contudo, os filhos instrutores ainda agora visitam o vosso mundo com o propósito de formular planos visando as temporadas que projetam passar na vossa esfera. Eles aparecerão devidamente em Urântia após os seus habitantes haverem conquistado uma relativa libertação das correntes da animalidade e das cadeias do materialismo. Os filhos instrutores da trindade não tem nada a ver com a terminação das dispensações planetárias. Eles não julgam os mortos nem transladam os vivos. Entretanto, em cada missão planetária eles são acompanhados por um filho magisterial que executa esses serviços. Os filhos instrutores ocupam-se integralmente com a iniciação de uma idade espiritual com a aurora de uma era de realidades espirituais em um planeta evolucionário. Eles tornam reais as contrapartes espirituais do conhecimento material e da sabedoria temporal. Os filhos instrutores, em geral, permanecem nos seus planetas de visitação por mil anos do tempo planetário. Um filho instrutor preside ao reino do planeta de uma forma milenar e é assistido por 70 associados da sua ordem. Os Dainais não se encarnam nem se materializam de qualquer outro modo para se fazerem visíveis aos seres mortais. E, por isso, o contato com o mundo da sua visitação é mantido por meio das atividades dos brilhantes estrelas vespertinas, personalidades do universo local que se associam aos filhos instrutores da trindade. Os Dainais podem retornar muitas vezes a um mundo habitado e, após a sua missão final, o planeta entrará no status de esfera estabelecida em luz e vida, meta evolucionária visada por todos os mundos habitados por mortais na presente idade do universo. Os corpos mortais de finalidade muito têm a ver com as esferas estabelecidas em luz e vida e as suas atividades planetárias têm relações com os filhos e instrutores. De fato, toda a ordem de filiação dos Dainais está intimamente ligada a todas as fases das atividades dos finalitores nas criações evolucionárias do tempo e do espaço. Os filhos instrutores da trindade parecem identificar-se tão completamente com o regime da progressão mortal desde as primeiras etapas da ascensão evolucionária, que muitas vezes somos levados a refletir a respeito da sua possível associação com os finalitores na carreira ainda não revelada dos universos futuros. Observamos que os administradores dos super-universos são em parte personalidades originárias da trindade e em parte criaturas ascendentes evolucionárias abraçadas pela trindade e acreditamos firmemente que os filhos instrutores e os finalitores estejam empenhados presentemente em adquirir a experiência da associação temporal entre eles, o que pode constituir uma educação preliminar a prepará-los para uma associação estreita em algum destino ainda não revelado no futuro. Em o Versa cremos que tais filhos instrutores da trindade sejam provavelmente transferidos de modo a terem ligação eterna com o corpo de finalidade do paraíso. Quando os super-universos estiverem finalmente estabelecidos em luz e vida pois eles se tornaram profundamente familiarizados com os problemas dos mundos evolucionários mantendo-se associados por muito tempo à carreira dos mortais evolucionários. 10. A ministração unificada dos filhos do paraíso Todos os filhos de Deus do paraíso são divinos por origem e natureza O trabalho de cada um dos filhos do paraíso para o bem de um determinado mundo é como se esse filho a serviço fosse o primeiro e único filho de Deus Os filhos do paraíso são a apresentação divina das naturezas atuantes das três pessoas da deidade aos domínios do tempo e do espaço Os filhos criadores magisteriais e instrutores são as dádivas das deidades eternas para os filhos dos homens e para todas as outras criaturas do universo as quais têm potencial de ascensão Esses filhos de Deus são os ministros divinos devotados incessantemente ao trabalho de ajudar as criaturas do tempo a atingir a elevada meta espiritual da eternidade Nos filhos criadores o amor do Pai Universal está aliado à misericórdia do Filho Eterno e é revelado aos universos locais por meio do poder criativo do ministério de amor e da soberania compreensiva dos Micaéis Nos filhos magisteriais a misericórdia do Filho Eterno unida ao ministério do Espírito infinito é revelada aos domínios evolucionários nas carreiras de julgamento serviço e auto outorga desses avonais Nos filhos instrutores da trindade o amor a misericórdia e o ministério das três deidades do paraíso estão coordenados nos níveis de valores mais elevados do espaço tempo e são apresentados aos universos como a verdade viva a divina bondade e a verdadeira beleza espiritual nos universos locais essas ordens de filiação colaboram para efetivar a revelação das deidades do paraíso às criaturas do espaço como pai de um universo local um filho criador retrata o caráter infinito do pai universal enquanto filhos auto outorgados da misericórdia os avonais revelam a natureza incomparável da infinita compaixão do filho eterno como mestres verdadeiros das personalidades ascendentes os filhos dainais da trindade revelam a personalidade de mestre do espírito infinito dentro da sua colaboração divinamente perfeita micaéis avonais e dainais estão contribuindo para a realização e a revelação da personalidade para a soberania de deus o supremo nós e para os universos do tempo espaço na harmonia das suas atividades trinas esses filhos de deus do paraíso sempre funcionam na vanguarda das personalidades da deidade ao darem continuidade a expansão sem fim da divindade da primeira grande fonte e centro desde a eterna ilha do paraíso até as profundezas desconhecidas do espaço apresentado por um perfeccionador da sabedoria de o versa continua boa